A pegada é de preto 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 Tá ligado não, tá ligado não é Mas é que sou sério ilimitada, sou sério ilimitada Sou amaledal na noite, sou fatal, tá ligado não Tá ligado não é Cervejinha, caipirinha, ou paladinha, ou paladinha É comigo mesmo, eu tô aberto Só chama que eu vou Cervejinha, caipirinha, ou paladinha, com a gatinha É comigo mesmo, me chama que eu vou Sou amaledal na noite, sou fatal, tá ligado não é Sou sério ilimitada, sou sério ilimitada Sou amaledal na noite, sou fatal, tá ligado não Tá ligado não, tá ligado não, é Sou sério ilimitada, sou sério ilimitada E aí meu parceiro, paramos com o Tony Junior Lorde Sou maletal na noite, sou fatal, tá ligado? Não é Junior Lorde, obrigado